Olá, sejam bem vindos a mais um PRestand. E, olha, esse é o mais do que especial porque fiquei sabendo que daqui a pouco o Dia da Amizade esta chegando. É isso ai, eu não quero. Ah, dá um abraço! Dois, dois, dois! Sabe vocês? Sim. É. Panela. Deixa eu ver. Você quer uma rodinha do meu, pelo menos eu tô? Não, eu quero, eu tô tecido por nada. Vocês vão estar rindo e ninguém vai responder, cara! Não precisa ser nervoso! Confira-me! Carioca! Então, vamos começar com uma pergunta para todos, como sempre. Então, como vocês se sentem depois de 1 mais 2-0 e sendo considerado o melhor time civil ao Brasil? Yaaay! Claro que isso é muito bom. Eu só pensei que precisamos continuar com a nossa boa performance e a nossa boa moda, então, nós podemos ganhar o resto do jogo e nós vamos jogar no final e vamos ganhar no final. E a maioria dos casters, analistas e fãs civiles estão dizendo que, por agora, estamos fazendo o melhor time. Então, vocês concordam que, por agora, somos o melhor time. Um minutinho para mim, Henrique. Só para me perguntar e responder o que é bom. Um minutinho para mim. Na verdade, eu vi muitas pessoas dizendo isso. Eu acho que no S.S.S.L.I.T.E.S.A.D. Nós fomos o melhor time de ano. Então, para mim, é mais importante se nós continuarmos a melhorar e se nós deveríamos ser o melhor time no final, no play-off, algo assim. Então, eu não me importo muito agora. Mas eu fico feliz que estamos melhorando muito e que estamos aprendendo e aprendendo algumas coisas novas. E que estamos fazendo o nosso melhor. Isso é importante para mim. Isso é até relacionado com a próxima pergunta que eles estão perguntando. Eles estão dizendo que, para eles, para os fãs, nós somos a equipe mais consistente para agora. Mesmo nos top 4, nós temos a melhor constância em C.B.Law. Vocês concordam com isso? Eu acho que nós tivemos alguns jogos ruins. Eu quero dizer, o primeiro round é... No primeiro round, nós tivemos alguns jogos estranhos. No segundo round, talvez contra o L.A.L.A.D., nós tivemos alguns pontos, mas... Eu acho que nós somos os mais consistentes para agora. Nós estamos sendo inevitáveis. Uau, nós estamos se tornando inevitáveis. Então, agora, um jogo para todos. Eles estão perguntando o que vocês acham sobre cada performance individual. Eu acho que todos estão jogando bem com essa amizade. Nós não podemos dizer qualquer coisa ruim. Então, eu não vou dizer o verdade sobre o problema. Eu vou dizer que estou feliz. Nós estamos jogando bem. Eu acho que estou jogando bem. Estou ficando melhor toda semana. Eu acho que é isso. Eu acho que estou conseguindo melhorar, mas ainda tem muita coisa que eu consigo fazer melhor. Eu acho que tem algumas situações que eu acabo errando por coisas de algumas decisões. Então, ainda não estou satisfeito, mas eu estou bem feliz porque estou conseguindo melhorar. E nosso time está sendo um time mais consistente. E como a gente já tinha comentado, atualmente a galera fala que a gente é o melhor time. E, na verdade, ProDelta, é bom dizer isso. Porque tem uma pergunta especial para você. Como se sente de ser um dos protagonistas de jogadores? Você imaginou que você pudesse fazer a equipe tão bem, tão rápido? Eu estou muito feliz, porque... Como é que é o Meta, também. O CC suporta o Maurício para fazer bons jogos e tentar ajudar o nosso time. Eu jogo bem, o time joga bem. Então, tudo é mais fácil para mostrar para vocês um bom jogo e um bom jogo. Agora, uma pergunta para todos. Eles estão perguntando se você tem alguma estratégia diferente, alguma dinâmica diferente na equipe, na prática. Então, não fazemos os mesmos erros que nos últimos dois finales. A gente vai mostrar assim, cara. É verdade? Ah, eu não sei. Vamos ter que falar a verdade que KKK jogou X1 antes de todo jogo ser melhor. Isso é verdade. Ficou sempre o mesmo. Talvez nós possamos focar no ponto que precisamos na semana. Nós estamos ficando melhorando por isso. Eu disse em algumas entrevistas que... Uma semana por semana, você quer dizer? Sim, uma semana por semana. Uma semana nós pensamos que deveríamos melhorar isso. E depois fomos focar na semana toda. E eu sinto que estamos obtendo resultados sobre essas coisas. Então, eu realmente acho que nas últimas duas ou três semanas, nós queríamos focar em um ponto específico. E na semana, nós precisamos usar isso. E nós pudemos usar isso. E nós pudemos usar muito. Você sabe? Eu concordo. Sim, sim. Muito sim. Agora, uma pergunta para todos. Mas eles estão perguntando, além de vencer a CBLOL, quais outros gols profissionais que vocês têm? Eles jogaram em Madrid. Relatado com o jogo legal. Sim. Eu quero vencer a CBLOL. Mas eles estão perguntando a CBLOL. Eu quero dizer palavras. Eu quero dizer palavras. Eu não sei. Mas eu pretendo seguir nesse ramo, né? Dois capuzinhos e tal. Então, eu tenho que ser um grande influencer, um grande streamer. Eu vou fazer o tipo... Entendi. Mas eu tenho o gol de tipo, vou jogar lá fora, tá ligado? Eu vou ganhar a CBLOL. Eu não 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 vou ganhar a CBLOL. Eu acho que um sonho seria jogar em uma região maior, assim. Talvez na Europa, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma coisa bem difícil para o brasileiro, assim. Mas o que você sabe? Para um brasileiro normal seria, né? Esse é o poder. Ou seja, um pouco é o seu sonho, profissionalmente. Além de ganhar o CBLOL. Cara, além de ganhar o CBLOL, eu tenho vontade de futuramente voltar à posição de Red Coach. E ganhar o CBLOL nessa posição também, né? Eu ganhei em 2021 como assistant. Então, eu diria isso. E também que você está disponível ao major. No futuro, eu ando aqui, que é o major. Então, a próxima pergunta, novamente, para todos. Eles estão perguntando. Do final split para o final. Vocês acham que o maior mudança foi a comunicação? Ou vocês estão mais confiados em vocês? Ou no meu irmão? Ou no meu irmão. Ou no meu irmão, sabe? Os caras são bons para ver. Você viu? Na forma da sua comunicação, não tem nem os 20%. Para mim. Nós somos mais open-minded. Então, nós podemos ver mais windows. Fazer mais lugar. Eu acho que nós somos mais objetivos hoje em dia. Mas não é o maior mudança para mim. O maior mudança para mim é a forma que nós vemos o jogo. Como o B-Boy disse, nós temos mais uma mente aberta. Para fazer oportunidades. Enfim. Eu acho que é verdade. E agora, para todos. Um. Eles perguntam se há algum jogador pro que vocês seguem desde o início da sua carreira. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Quando eu comecei, eu não lembro se eu segui alguém. Porque eu não conhecia muito o cenário. Então, tipo... Meio que eu comecei a conhecer quando eu já estava lá. E hoje em dia, alguém que me inspira muito em jogar, acho que é o Canyon. Tem várias, é. Tem o Canyon, tem o Cannabis. Mas o Canyon eu acho um cara muito fora do normal. As decisões dele. Acho que em momentos difíceis, assim, ele toma as melhores decisões. Então, é um cara que me inspira muito. O pior é que tu perdeu uma pessoa boa que você assistia hoje, né? Tipo... Agora que eu rendi um dos esportes. Agora eu falo, né? Tu tem menos conteúdo. Agora eu que ganhei. Agora eu falo, né? Eu que ganhei. É que eu vejo a live dele dentro do nosso jogo. Mozzi. Ele falou quando a gente joga droga. Ele falou nessa comunicação, né? Também. Ele falou que tá boa. Eu tava vendo o... Ele faltei a ideia de tu jogando, tá? Ele falou que teu time é o melhor. Tu inveja de mim, meu time é o melhor do mundo. É sorte, né? É que eu não sou um cara de sorte esse speech. Então, nós temos Faker. Canyon. Min. Faker, mas Chôya. Min. Faker da minha inspiração. E vocês? Eu me mudo todo ano. Quando eu era jovem, eu segui Lên, porque o jogo era Jesus. E depois disso, eu segui mais agressivos. Mais at ivy. E você é como um grupo específico? Este ano, é devido para Rula. Sim, é um homem. E você? Então, hoje eu estou seguindo similares. Oh! Quase! Quase! Hoje eu... Eu aprendi desde muitos anos. Eu sou o jogador mais especifico. Sim, geralmente o jogador é muito consistente. Agora uma pergunta para você, Bivo e Pivas. Eles estão perguntando, contra o KIT, no setembro, como você assistiu o jogo e a diferença entre Acheon e Acheon. Porque no setembro você estava jogando com ele, e agora você jogou contra ele. Então, você poderia ver... A finalização foi difícil de jogar. Contra o KIT, em dois jogos, eu senti que a Acheon estava nervosa. Porque ele realmente quer ganhar a Acheon, e nós gostamos dele. Então... Eu acho que ele jogou bem. Ele não tentou muito, certo? Ele estava jogando em segurança. Talvez ele não quer te machucar. Talvez... Na verdade, eu tento salvar o KIT, no final de jogo. Ele também. Ah, sim. Para que ele possa sobreviver. Ele é um amigo. Não me importe o KIT. Você está se sentindo. Acheon! 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 Você deveria jogar bem, sabe? Porque... Acheon! Eu também estou muito feliz quando ele joga bem. Bem. E aí, eu estou perguntando... Se vocês pudessem escolher um campeão... Que marcou vocês muito, qual seria e por que? Vamos nos perguntar para um outro. Acheon! Acheon! Jace! 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 E quem é esse? Acheon! Jace! Acheon! 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 Pode ser a Gragas também. Pode ser o Dee também, né? O Dee também. É, o Dee também. Acho que o Graves foi o boneco que quando eu entrei na premia eu comecei a jogar bastante. E eu acho que foi o boneco que fez eu ser respeitado também. Porque foi assim que eu entrei na premia eu estava amassando o Graves. E o teu proce? Acho que atualmente não tem nenhum boneco que se tiver que escolher um acho que eu escolheria Hell. Porque um boneco que quando estava forte na academia eu jogava bastante. E agora eu estou gostando de jogar. Estou tudo confortável. Então acho que seria Hell atualmente. Agora eles estão perguntando como vocês viram depois de ganhar o Red no setembro. Ah mano, acho que ganhando o Red era algo que a gente queria muito para ser líder. Mas também porque tinha aquela farpinha lá que a gente queria resolver. A gente não queria deixar barato. Dentro do jogo eu não pensei muito sobre isso. Tipo, ah, quero ganhar os caras para falar isso e aquilo. Mas acabou que a gente estava ganhando e acabou saindo. Então acho que foi bem legal. Esse ano de semana pra mim foi bem legal. Na verdade, a próxima pergunta é relacionada com isso. Porque eles estão dizendo, primeiro de tudo, obrigado por defender os caras. E perguntando qual foi a maior motivação para vocês, para tentar falar com eles. Vocês sabiam o que aconteceu? E por que eles foram amassados? Eles foram amassados. Vocês estão gritando? Uau, vocês são engraçados. Vocês começaram a falar. Talvez por causa da primeira jogação. Na verdade, eles foram amassados porque... Quando jogamos contra o Lound, o Red estava jogando antes de nós. E eles ganham contra quem. E na entrevista com o... Rafa. Rafa. Depois disso. Aí eles respondam... Ele respondeu as perguntas e ele disse... Ah, e para os fãs que estavam ganhando contra nós, agora... Como... Deixar quietos. Yeah, deixar quietos e deixar quietos. Não sei. Estão calmos porque, depois, vocês vão ver que a nossa equipe mora em baixo. E o tempo vai vir logo. Algo assim. Algo assim. Não há razões. Não há razão. Não há razões. Não há razões. Não há razões. Eu não sei por por isso. Ele foi amassado por encarar as fãs, porque eles estavam no time contra o Red, e faz muita sozinha. Ele foi amassado por eles e eles disseram isso. É por isso que eles ficaram amassados. Agora todos os fãs chamam ele de caca, de caca, de caca. Agora é de caca. Ele está no seu novo e ruim para você. E agora para a última pergunta. Eles estão dizendo que é muito comum ouvir a Dinka dizer, Focos, galera. Então, é essa falta de conversa na stage por causa de vocês? Ou por causa da sua personalidade? Ou vocês pensam que o grito pode te preocupar? E pode afetar o seu foco? Então, eles estão perguntando por que não falamos ou não falamos muito. Porque eu sei que eles gostam de de caca. Na verdade, eu acho que é isso. Respeitem a caca. Isso é porque eu ouvi alguém a dizer. Eu acho que isso atrapalha, mano. Ainda mais quando é no meio do jogo assim, quando o jogo não está decidido. Muitas vezes quando a pessoa grita, quando ganha uma fight. Mas quando ganha uma fight, você tem muita coisa para fazer ainda. Você tem que organizar o jogo, ver o que você vai fazer. Então, tipo, eu não gosto de ficar gritando. Eu acho que isso atrapalha, mas... É de fato, né? E também para a nossa personalidade, né? Nós não gritamos muito, tipo, todas as vezes. Quem gritou o mais foi os inimigos e os inimigos. E eles saíram. Então, eles ficam com caca e eles não gritam. A primeira vez que vocês estavam em Cibilão e vocês viram os outros jogadores que estão gritando. O que vocês acharam? Eu não me importo muito quando eles gritam. Um jogador só gritando. Um jogador só gritando. Eu não me importo, sabe? Eu não me importo, sabe? Você lembra Ayo? Você lembra quando ele te matou no Cibilão e ele... Ah! O que foi? O que foi? O que foi? O que você acha do Cibilão? Eu não me importo muito. Quando ele falou para a gente, tipo, no semifinal, eu estava rindo. Porque eles... Ele estava, tipo... Ele estava, tipo... Ele estava, tipo... Ele estava, tipo... O que foi que você escreveu é Penta. Penta? Penta, 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 Penta! Por favor, Penta, 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 Penta! Penta, 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 Penta! E chegamos ao fim de mais um Piresponde. Ahhh, João! João, João! Muito obrigado a todos vocês pelas perguntas. Também agradecer ao Subway por terem mandado o sanduícho para a gente. Muito obrigado ao interruptista, todo mundo aqui, de Buxim Sheik. Então é isso. A gente vê vocês na próxima semana. Contamos com a torção de todos vocês para mais um 2x0. Já tem jogando aí. Domingo? Mais jogando ainda? É isso aí. Obrigado, tchau, tchau! Obrigado Subway! Tchau, tchau! Quem mais serve? Quem mais serve?